Olá, meu povo, meus seguimores, voltei aqui com vocês com mais uma live, porque aquela hora acabou minha bateria, gente, por isso que caiu, então eu voltei aqui com vocês novamente, vou fazer algumas previsões, vou dar alguma dica, vou falar de um novo projeto tá, aqui tá saindo, eu quero muito que vocês participem, uma pergunta e o banho de abertura, comprovante, 16, 14, 17, olha meus filhos, gente, o pessoal tá chegando, o pessoal tá conversando lá, tomando café, mexendo com comida, então os cachorros ficam tudo alvoroçados, saudade, gente, de muita gente aqui, saudade, 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 saudade grande, gente, de vocês, como vocês estão? Novamente, meus dog, meus filhos, tenho dois, agora eu tô com dois, minha pituquinha, gente, já tá com 11 anos, ela tá doentinha, a idade dela já tá bem, deixando ela bem debilitadinha, e ela sofreu muito já, gente, infelizmente uma vez a gente deixou ela escapar, e nesse escapar, eu não consegui segurar ela, pois ela não pegou cria, gente, de um cachorro grande, foi por Deus, foi de tanta oração que ela conseguiu ter essas crianças, agora eu não consigo falar, eu tô fazendo live, eu tô na live agora, fala pra ela que eu tô ocupada, gente, pessoal agora chega, visita, gente, sejam todos bem-vindos, vocês, tá com dor na coluna, Kátia? Toma um banho bem quente, faz a oração de São Jorge Guerreiro, tá? Sua dor na coluna é espiritual, viu, senti isso, faz um banho, tá, descarrego, tá? Começando essa live hoje, gente, eu quero fazer algumas previsões, primeiramente, eu quero deixar explicado, tá, que as previsões, gente, não é porque eu fiz uma previsão ano passado, que ela não mudou, desde o ano passado, tá, algumas pessoas têm sim um caminho de destino, e as previsões, elas seguem contínuas, tá, com a mesma energia, mas muitas pessoas, as energias mudas, tá, e aqui eu quero falar sobre o Eduardo Costa, onde a energia dele completamente mudou, tá, alguma coisa ele se despertou, alguma coisa ele procurou na vida dele, que as energias dele mudaram, e mudaram pro lado positivo, por quê? Porque a espiritualidade mostrou que toda crise que viria em cima do casamento dele, tá, com a nova esposa dele, foi embora, tá, então toda essa energia, tá, que estava próxima a ele, foi uma energia que se afastou, uma energia que não tá mais presente ao casamento dele, onde traz muita aliança, muito companheirismo, muito eles próximos um ao outro, tá, eles se dedicando no casamento, vem uma fase pro Eduardo Costa de muita conquista, como se tivesse vindo um projeto novo, uma música, algo que vai fazer o Eduardo Costa estourar novamente, o espiritual fala que até no mês de setembro, tá, grandes mudanças vêm pra ele, em questões aí na vida profissional, ele tendo chaves de aberturas, tá, caminhos abertos, seguindo várias escolhas, fazendo vários projetos e dando certo, tá, caminhando nesse momento assim, ó, de mudanças, tá, e é pro Eduardo mesmo, toda essa fase negativa de obstáculos que ele viveu, a espiritualidade deixa pra trás, tá, trazendo uma nova fase pro Eduardo Costa, essa nova fase tem entrada de dinheiro, chegada de criança, tá, ele se preparando aí, eu acredito que vai vir aí uma criança planejada nesse casamento, tá, o espiritual fala sobre a chegada de um bebê, tá, então Eduardo Costa vai ser pai, tem projeto novo, música nova vindo aí, que vai estourar, ele vai bombar novamente, vai crescer assim, estrondosamente novamente, o espiritual fala que o Eduardo Costa, ele tá nessa fase de conquista, porque os merecimentos chegaram pra ele com grande oportunidade, tá, então toda essa fase de merecimento, de apoio que a espiritualidade traz com ele nesses novos ciclos, são situações positivas pra ele seguir adiante, com ótimas notícias pra vida dele, tá, então é o que eu tenho pra falar sobre o Eduardo Costa. Carla Dias, muita gente pergunta pra mim da Carla Dias, tá, Carla Dias, ela vai assumir um relacionamento, tá, um relacionamento com uma pessoa famosa, uma pessoa da mídia, tá, onde a espiritualidade mostra que ela tem certos bloqueios, ela se ilude muito em relacionamento, tá, e que esse relacionamento que está vindo pra Carla Dias, ela vai se entregar de uma maneira que ela vai tomar uma decepção muito grande, então o espiritual já alerta, põe os pés no chão, Carla Dias, em novos relacionamentos que estão chegando em sua vida, eu vejo corte polêmico, alguma coisa relacionada à justiça na vida da Carla Dias, alguma coisa se levantando com negatividade na linha jurídica, com papéis, tá, alguma coisa que envolva papeladas importantes na vida dela, quebra de contrato, assinaturas e contratos negativos, tá, fases de perda, onde a espiritualidade mostra que grandes cortes estão por vir, tá, ela passando por problemas de saúde também, dê muita atenção à saúde, principalmente Carla Dias, de junho, tá, a outubro, espiritual, fala muito, busca seus exames de rotina, faz as suas rotinas médicas, porque tem algo na sua saúde que está por vir. Muita gente pergunta da Carla Dias com Arthur Piccoli, tá, Arthur Piccoli e Carla Dias, não tem esse caminho, não tem esse ciclo, tá, Evandra, após a live eu estarei respondendo, tá, o pessoal que mandou ontem e que está mandando agora, tá, então o pessoal que está mandando agora corre porque tem poucas pessoas na frente, tá, não tem nem 30 pessoas na frente, então provavelmente vai ser respondido ainda hoje, tá, quem quiser 20 reais uma pergunta e vai receber o banho, tá, que você deve fazer nas próximas semanas para se livrar de todas as energias que estão travando a sua vida. Então, além de você ter uma pergunta hoje, tá, você vai ter a solução de como resolver o problema, tá, como está a energia da quaresma, Bianca? A energia da quaresma é uma energia que pra mim não se mistura com a espiritualidade, não é uma doutrina espírita, tá, pra mim é uma doutrina católica, é, não adianta você comer carne, você deixar de comer carne na quaresma e foder a vida dos outros a vida inteira, tá, então assim, a quaresma, o único simbolismo mais forte que traz pra mim é o jejum, tá, e o jejum ele pode ser feito em qualquer época do ano. Pra mim o jejum é um preceito, tá, é um preceito de quando a gente busca uma mudança em nossa vida, uma limpeza espiritual, uma abertura de caminho, a gente deixa certas coisas por capricho, tá, em alguns momentos, pra seguir num fundamento, numa orientação, num preceito. Então o jejum pra mim é um preceito, a quaresma pra mim é uma energia que traz sim um peso muito grande espiritual, traz por quê? Porque todos os seres humanos vibra nessa energia que a quaresma está com o bicho solto, o bicho solto sempre, tá gente, quer dizer que na quaresma não tem feminicídio, na quaresma não tem doenças, na quaresma não tem nada de ruim, nada de ruim acontece na quaresma porque você está trabalhando no jejum, não. Então assim, ao meu ponto de vista, a minha doutrina, ao meu aprender, tá, não é uma energia que cultua junto a minha doutrina espírita, tá, a quaresma pra mim, tá, é um momento de jejum, é um momento de perdoar, é um momento de se observar, é um momento de ver o que você está fazendo de errado pra você não fazer mais, é um momento que você vai buscar pra sua vida, é um jejum, em alguma parte, eu vou me cautelar em não falar mal do meu amigo de trabalho, eu vou me cautelar a perdoar uma pessoa que eu não tô conseguindo mais conviver com ela. Então eu acredito muito que agora, nessa época, nesse momento, você pode usar da espiritualidade, tá, pra pedir perdão, pra colocar a sua vida em fé, tá, porque é um momento sagrado, tá, é um momento sagrado sim, mas não é um momento que nem eu estou falando, não é porque é quaresma que o bicho tá solto, tá, nem tudo é culpa do bicho, gente, tá, então é o que eu falo, tá, hoje em dia, o diabo, ele carrega muita culpa de muita coisa, não que eu adore que o tu e o diabo, tá, gente, quero deixar um exemplo, mas é que hoje muitos rótulos são dados a garrafas erradas, né, então a gente tem que prestar muita atenção sobre isso, porque às vezes não é o diabo que tá acabando, não é o inimigo que tá fazendo, é você próprio que tá se destruindo, né, e é você próprio que às vezes deixa de ter conquistas, deixam de ter alegrias por questões de ego, de vaidades, de momentos absurdos que você vive e não consegue se desprender, né, então assim, o espiritual, ele trabalha de uma forma pra te orientar praquilo que você busca, e é que nem eu tô falando, às vezes você tá num momento na sua vida que nada flui, que nada anda, que nada caminha, aquele momento que você pensa até mesmo em desistir, não desista, porque às vezes o que mais tá sendo difícil agora, será mais fácil amanhã, tá, então o novo ciclo de energia que traz pra você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você pensa, tá, então assim, muitas coisas na sua vida às vezes tá travada por causa do seu egoísmo, por causa da sua vaidade, por causa da sua falta de fé, por causa da sua falta de conquista, de amor próprio, tem muita gente que fala assim, ai, eu vou conquistar isso, eu vou ter casa própria, mas tá lá, sentada no sofá, não cozinha um feijão pro marido da hora que chega do almoço ou na janta, ter um feijão cozido, daí tá pensando em ter uma prosperidade, de ter uma casa, de ter uma conquista, gente, o espiritual, ele te dá aquilo que você corre atrás, o espiritual não te dá de mão beijada, ele não te dá por obrigação, ele te dá por merecimento, então é assim, se você pediu algo pra espiritualidade, você pode ter certeza que o espiritual, ele vai te entender, ele vai te dar, mas no momento certo, porque se ele te der no momento errado, você não vai saber lidar com isso, então tudo na sua vida é preparado, tudo na sua vida é lapidado, a gente passa por uma lapidação, a gente passa por um momento de transformação, a gente passa por um momento de alegria, tá, então é assim, às vezes muitas pessoas falam assim, eu não sinto uma energia boa no meu dia a dia, eu acordo cansada, eu acordo sem saber o que fazer no meu novo trabalho, o meu novo trabalho não prospera, eu tô sempre passando por situações negativas, eu não sei o que fazer, por quê? Será que não é inveja de um colega de trabalho, não é uma demanda? E às vezes com um banho, às vezes com uma energia que você coloca de frente pra te proteger, você se livra, então assim, gente, a maldade, ela tá no dia a dia, ela não tá no ano a ano, na semana a semana, então você tem que se cuidar no seu dia, tá, você tem que se cuidar no seu dia, hoje é dia 1, qual que é o banho de hoje, tal, hoje é dia 2, qual que é o banho de hoje, tal, tá, porque o nosso dia, ele traz uma energia, tanto do universo, quanto da astrologia, quanto do mundo espiritual, quanto do mundo físico, do mundo astral, das pessoas que estão ao nosso redor, da família, dos amigos que torcem, então a gente recebe vários tipos de energia, e esses, essas energias, elas tanto podem estar numa ligação que tudo flua, sabe aquela ligação que tá tudo certinho, cada fio no seu lugar, como ela pode cruzar várias linhas, tá, e te trazer vários conflitos, e isso só vai aumentando dia a dia, tá, então o espiritual, ele sempre te orienta para isso, para você se livrar dessas energias, tá, a inveja é terrível, tá, a inveja é pior do que um feitiço, tá, é o que eu falo, porque é assim, ó, tem a inveja, que é a inveja do seu amigo, conquistei um carro, olha que lindo o meu carro, amigo, parabéns, ele virou a costa e fala assim, ó, nossa, ele conseguiu um carro, eu não consigo sair da mesmice, isso é um tipo de inveja, é um tipo de inveja que é ligado ao ego, de você conseguir, e ele não, daí tem aquela inveja que trava seu caminho, que fode a sua vida, sabe qual é? Olha, eu comprei um carro, a pessoa vira a costa e fala filho da puta, por que que ele comprou esse carro e eu não? Ele consegue tudo e eu não, nossa, tem gente que fala assim, ó, você começa a prosperar, você começa a receber críticas, você tá na merda, você tá passando por alguma situação negativa, é que nem eu falo, aqui na minha cidade, por ser uma cidade pequena, a gente fala assim, ó, quando a pessoa começa a ficar muito rica, é porque alguma coisa ela tá aprontando, e quando ela tá muito pobre, alguma coisa ela tá pagando, né, então assim, a gente tem esse modo de pensar, todo ser humano, infelizmente dentro dele tem um coração, e dentro desse coração é ligado aos seus pensamentos, então essas energias que vêm são pensamentos, são energias que você busca pro seu dia a dia, e às vezes você não sabe se livrar disso, hoje você tem a oportunidade, sabe por quê? Aqui, ó, nos comentários, está fixado, você pode fazer uma pergunta e receber o banho que você pode tomar nos próximos dias pra você se livrar de energia de inveja, energia que tá prendendo a sua vida financeira, energia que não tá deixando ser vendida a sua casa, energia que não tá deixando as suas coisas fluírem, tá? Então aproveita isso daí. Gente, outra coisa, eu quero falar pra vocês hoje sobre o Faustão. Faustão, muita gente, muita gente pergunta pra mim do Faustão, muita gente tem um apreço muito grande por esse apresentador, tá? Então assim, eu sempre falei, eu falava sobre o problema que ele ia ter de coração, quem me segue há muito tempo sabe que eu venho falando do Faustão desde 2021, que ele ia ter um problema sério de saúde, que ia afastar ele. Ainda eu sempre frisava, falava que ele ia ter esse problema de saúde, que eu via ele indo se tratar fora do país. Muita gente ainda falava, eu falei isso muitas vezes no programa da Lucimara Parise, tá? Então veio aí o problema, mas eu sempre falava, ele vai superar. É uma fase que vem, vem, mas é uma fase que vem pra ele superar, é uma fase de resgate, é uma fase que ele precisava passar, tá? Então assim, o espiritual trouxe essa fase, ele conseguiu superar, ele conseguiu se reerguer, vem uma fase pra ele agora, tá? De novas oportunidades, e essas novas oportunidades traz um ciclo dele com um aglobo ainda, tá? Um documentário, algo que ele vai participar, que envolve milhões de grana, tá? Milhões. Então assim, ele não vai deixar de ser próspero, ele não vai desencarnar. O Faustão, ele segue numa linha agora de recuperação, que é o que o espiritual me mostra, tá? Vem projeto novo na vida dele ainda, pra ele trabalhar, pra ele estar na ativa, lógico que não vai ser do dia pra noite, tá? Porque ele tá numa recuperação de dois transplantes, eu vejo isso nos próximos nove meses, tá? Então o espiritual me traz muito essa data, que nos próximos nove meses, tem o Faustão aí num projeto na Globo, tem o Faustão aí se recuperando, tem o Faustão aí ganhando muito dinheiro, vem documentário da vida do Faustão, tem alguma coisa da vida do Faustão aí que vai ser muito falado, vai ser muito falado. E olha gente, eu vou falar uma coisa, algumas pessoas criticaram muito dele conseguir os transplantes, né? Rapidamente. Eu acredito muito no merecimento daquilo que você faz pro próximo. E uma coisa que ele fez pro próximo, de pessoas que estavam ali junto a ele, funcionários dele, ele deixou muita gente abrigada, amparada. Ele dava casa pros funcionários, tá? Ele trazia premiações para os funcionários, ele era uma pessoa, ele é uma pessoa que ele é grato. Então as pessoas que estavam ao lado dele, todas as pessoas foram amparadas. Eu acredito que quando você faz bem ao próximo, você manda um tijolo pro céu. Você manda tijolinhos, tá? E esses tijolinhos são feitos construções. No céu não existe construções, mas existe grandes projetos, tá? Então, o que eu... e quais são esses projetos que existem no céu? Tá? O amor ao próximo aqui na Terra, o amar a Deus sobre todas as coisas. Porque eu acredito que a energia de Deus, do maioral, é a energia que tudo permite. Você entendeu? Eu sou muito temente a Deus. Eu acredito muito em Deus nessa parte, que é ele que permite todo o acontecimento na nossa vida. Tá? Então, assim, quando você tem o merecimento de receber algo, o universo te dar alguma coisa, é porque aquilo já estava destinado a você, aquilo já estava guardado pra você, porque algum merecimento você mandou pro universo. E o universo te devolveu, te resolvendo, te tirando de um bloqueio, te salvando de um perigo, tá? Trazendo mais vida, mais caminho, mais longos dias na Terra. Honrar pai e mãe, agradecer, né? Então tudo isso tem um peso muito grande no universo, no universo espiritual e no conspira ao seu favor. Às vezes você pensa assim, eu não tô prosperando, eu não tô ganhando dinheiro, mas quando você ganha dinheiro, você dá um miserável pão pra alguém que tá passando fome? Você já pensou nisso? Às vezes tem pessoas que ganham dinheiro, elas pensam na vaidade, comprar um batom novo, um perfume caro, fazer uma viagem. Ela não consegue, às vezes, pensar, eu vou ganhar um dinheiro porque eu tenho um projeto de ajudar 10 pessoas, eu vou ganhar um dinheiro porque eu tenho um projeto de seguir com uma ONG, com ajuda animais, não. Hoje em dia, o ser humano, ele pensa muito no seu umbigo. Então, hoje em dia, o universo é o que eu falo, o universo está miserável, tá? O universo, ele te dá aquilo que você merece. Ele não vai te dar nem mais nem menos, tá? Então, prestem muita atenção nisso que eu tô falando pra vocês.